Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Meu coração tá pisado Como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo Tá bonito aqui? Tá, tá bonito já. O beijo já ficou bonito. Eu beijo. Já fizemos o que dava pra fazer. 55 anos em casado é brincadeira? É bonito isso, né? Ninguém chega mais. Eu já casei uma filha, já largou. Já casei a neta, que é cantora profissional hoje. Toca no luso brasileiro. E ela largou também? Largou agora, tá fazendo uns 3 meses. E casei no civil na igreja com meu neto. Ô Paraty, mas vamos começar lá de trás. Mas vem, vem como é que eu tô primeiro. Vem a posição minha. Tá boa a posição? Tá. A posição tá boa? Eu falei, tá ótimo. Mas agora eu não sei se você vai ficar desse jeito até o fim. Sente gostoso? Isso. Assim tá mais confortável pra você? É só o chapéu que tá me pegando aqui atrás. Ah, porque pega ali atrás. Eu tenho que ficar assim. Tem que ficar reto. Fica mais bonito se você ficar reto. Assim? Uma pessoa que fica assim, parece que tá largado. E assim ficou melhor. Assim tá perfeito. Assim tá perfeito. Assim ficou bom. Vem, vem. Vem, vem. É posição minha também, né? Belezinha. Aí tá jóia. É posição minha. É porque quando eu fui tocar no estado do Rio, lá em Paraty, eu tocava com uma dupla Zé Peró e Paraíba. Aí eu fui gravar o primeiro compacto. Com 18 anos eu gravei o primeiro compacto, com 18 anos. Aí era Zé Peró, Paraíba e Evandro, que é meu nome. Não combinou, né? Zé Peró, Paraíba e Evandro. Aí o Zé Peró, na época, ele era guarda civil, mais experiente. Trabalhava em São Paulo, a dupla que eu tocava com ele. Um deles trabalhava em São Paulo. Era guarda civil. Aí o Zé Peró falou, vamos, porque se não põe em Paraty, fica tudo com P. Zé Peró, Paraíba e Paraty. Aí gravei o primeiro compacto. Aí ficou Paraty. E aí, naquela época, era novidade. Quem gravava, nos 59, quem gravava um compacto, já era profissional. Naquela época, você tinha que gravar um compacto ou LP. Naquela época, era só vinil. Para gravar um compacto no LP, aquela primeira coisa, você tinha que registrar a patente. Se não registrar, você não gravava. Hoje eu gravo de qualquer jeito. Mas, escuta, você nasceu na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, não nasceu? Não, nasci em Resende. Ah, você nasceu em Resende. Está no Rio também, é perto de Paraty. Está certo. É, litoral. Que data que você nasceu? Dia 1º de maio de 1946. 1946. É. Para ti, o que o pai e a mãe faziam em Resende, quando você nasceu? Isso. O papai tomava conta de fazenda, era leiteiro, tomava conta, tirava leite. Ele era o retireiro? Retireiro. Ele era o retireiro e tomava conta da fazenda em Resende. 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 A fazenda só tinha gado ou tinha outras coisas? Não, só tinha gado. Tinha gado. Só gado, é. E o que que o pai e a mãe conta desse tempo que você estava na roça lá? O que que eles falam? Como que era a vida dele? Ah, depois eu saí de Resende, eu vim para Jacareí, mas vim para trabalhar na roça também, papai tomando conta de fazenda. Papai toda vida foi tomador de conta, de fazenda. Aham. E aí ele veio para uma fazenda muito conhecida em Jacareí, Zeca Moreira, já falecido há muitos anos. Ele veio tomar conta de uma fazenda em Jacareí, eu tinha 5 anos de idade. Papai toda vida foi tirador de leite e tomador de conta de fazenda na roça. E você lembra como que era a casa que vocês moravam? Ah, lembro. Conta um pouquinho da casa. A casa era a casa de três cômodos, o piso era chão ainda. Mas a casa era de tijolo ou era de pau-pique? Não, era de tijolo. Tijolo. É só o piso que não tinha piso ainda. Que não tinha piso. Não tinha piso ainda. Tinha telhado? Ou era... Não, tinha telhado aquelas telhas francesas antigas, né? Telha francesa. É. Legal. E fogão a lenha, naturalmente? Fogão a lenha. Era fogão a lenha. Não sabia o que era atrás naquela época ainda. É. E tinha banheiro dentro da casa ou não tinha? Não, banheiro afora. Era fora. Era uma casinha ou era no mato assim? Não, era casinha no meio do mato. Era uma casinha bem pequena de três cômodos, banheiro fora. Não, mas assim... Então, esse banheiro que eu falo, era uma casinha que vocês tinham ou vocês tinham que entrar na bananeira? Não, tinha casinha. Tinha uma casinha de banheiro, né? É, tinha. Legal. Vocês eram quantos irmãos? Quatro irmãos. E você é... Que número? Primeiro? Segundo? O primeiro é o João Elias que eu cantei com ele. E segundo é a minha irmã Luzia, terceira Maria Vicentina e a quarta era eu. Ah, você é mais novo então? É, eu sou o mais novo dos filhos. Tem algum irmão seu que é vivo ainda ou não? Tem, tem o mais velho, o João Elias. O João Elias tá vivo. Hoje ele é compositor da nossa banda e tá com 76 anos, mas ainda toca viola, ainda canta E por que que ele não tá aqui hoje? Você não falou dele pra mim para ti? E pior que eu não falei. Ele é o mais velho da banda. Então ele dá uma entrevista legal. Ele que se motivou e o primeiro foi ele pra tocar. Olha só. A vez lá na fazenda do Zeca Moreira, era pequenininho, eu tinha o quê? Tinha 14 anos. É. Ele me se motivou tanto pra tocar esse irmão meu mais velho, que a vez eu tava cochilando a gente naquela época dormia 7 horas da noite. Cedo, né? Ele trabalhava na roça, né? Eu cortava capim pra vaca e o papai era tomador de conta da fazenda e eu cortava o capim, eu venho buscar vaca nos pastos com a vaca. Tinha uns que acordava. Um amanhecia já no mangueiro. Outros estavam lá pros altos do pasto. Eu tinha que estar pegando uma égua, a égua chamava pastilha. Eu tinha que estar montando essa égua buscando a vaca e o papai terá o leite. Então ele levantava cedo. O papai quando era 4, 5 horas já me acordava pra buscar as vacas nos pastos. Uhum. Então quando era a noite eu tava 7 horas já tava cochilando. E o meu irmão, esse João Elias que é o mais velho, acordava você, pai? Acordava. Eu tava até cochilando e ele falou, vamos cantar, vamos cantar. Meu nome é Evandro, né? Vamos cantar, Evandro. Vamos cantar. Você tá cochilando já. É porque eu levantava muito cedo. Sim. Então o meu irmão me sentiu foda demais o João Elias. E ele já tocava viola ou não? Tocava viola e toca até hoje. E com quem que ele aprendeu, Paraty? Ele aprendeu sozinho também. Vendo os outros tocar ele aprendeu igual meus filhos. Mas o pai seu não mexia com música? Tocava só violão, não. Não era assim famoso, tocando como hoje a gente toca em casamento, em universitário. Ah, mas o pai tocava violão? Ah, tocava violão. Papai tocava violão. Só que ele nunca foi artista de rádio. Naquela época ele não tinha televisão, era só rádio. Sim. Mas nem na rádio papai nunca tocou. Aham. Papai nunca tocou no rádio. Sim. Ok. O Paraty, você falou que dormia cedo. Não tinha rádio na sua casa? Ah, não. Só tinha rádio. Naquela época, quem tinha rádio pra escutar aquele programa Beira na Tuia, do Tonic Noco, era novidade. Quem tinha rádio naquela época, a minha era só o dono da fazenda, os fazendeiros. Seca Moreira tinha rádio. Ok. Mas nós não sabia, né? A vez eu ia escutar um programa sertanejo, do Beira na Tuia, do Tonic Noco. Eu ia na casa do dono da fazenda pra escutar o programa no rádio. Naquela época não tinha televisão. E eles deixavam? Eles deixavam. Colocavam o radinho lá na área da... Colocavam na área. É. Não entrava nem na casa do fazendeiro, que era o Seca Moreira. Muito conhecido de Jacareí. Sim. Ele colocava o radinho lá na área lá fora, mas eu ouvi o programa Beira na Tuia, do Tonic Noco. Isso é em mil novecentos e sessenta e cinco já. Sessenta e cinco. Aí foi em sessenta e cinco. E você escutava as músicas depois? Ah, escutava. Você cantava elas em casa? Eu escutava primeiro e depois quando eu ia ensaindo com o meu irmão eu ia lembrando, né? Ia lembrando. Ia lembrando. Vocês dois. Eu e o meu irmão. A dupla era Elias e Leandro. A dupla era Eli e Leandro. E era você? Era eu, era Leandro e o meu irmão era Elias, que é o meu irmão mais velho. Isso foi quando a gente começou a iniciar a música nossa sertanejo. Legal. Para ti, antes de a gente entrar na música mesmo, eu queria voltar um pouquinho lá na sua casa. Ah, pois. O que vocês brincavam? As brincadeiras de criança era o quê? Naquela época eram os pneus de bicicleta. Não tem os pneus velhos de bicicleta que o pessoal joga fora hoje. É. Eu pegava aqueles pneus de bicicleta e fazia, cortava um arame, fazia uma argolinha e rolava o pneu de arame, que era o maior brinquedo naquela época. Os pneus de bicicleta, né? Tinha os pneus de bicicleta antigos, velhos, que o pessoal estourava. Eu pegava aqueles pneus e ia rodando assim, carregando num pauzinho. Num pauzinho. Colocava num pauzinho aquele arame e fazia uma argolinha no arame, uma argolinha, colocava num pauzinho e rolava naquele pneu de bicicleta. Naquela época era trio, né? Estrada de terra na roça. O maior brinquedo para mim era aquilo, que eu mais gostava. Sim. Era rolar um pneuzinho de bicicleta. E, mas assim, vocês brincavam entre os irmãos ou tinha... Não, tinha outro vizinho. Tinha vizinho também. É. Mas vocês não brincavam de outras coisas também? Não. Toda vida eu gostei mais disso aí. É? Matar passarinho... Ah, não. Passarinho, nunca gostei de matar passarinho. Nunca gostou. Nunca gostei de matar passarinho. E o pai caçava ou não caçava? Papai não. Também não, né? Papai também não. Ok. E escola, se foi na escola para ti? Ah, fui até o segundo ano primário. Lá em Jacareí? Lá em Jacareí também. Tudo da minha infância foi em Jacareí. Mas a escola era boa? Você aprendeu alguma coisa lá ou não? É a escola mista que eles falavam, né? A escola mista da prefeitura é a escola mista que falava, né? Que eram vários anos na mesma sala? É, vários anos na mesma sala. Só tinha o primeiro, segundo e terceiro ano só. Terceiro ano que mudava para outra escola. Mas até o terceiro ano era a escola mista. Mas você não foi para o terceiro ano? Não, não foi. Só estudei o primeiro ano inteirinho. Quando eu passei para o segundo, papai me tirou para trabalhar na roça com ele na escola. Estudei até o segundo ano. Você queria ter continuado na escola ou não? Eu também não tinha vontade porque eu morava muito longe da escola. Eu tinha que andar a pé mais ou menos uns 4, 5 quilômetros para chegar na escola. Eu morava na fazenda Zeca Moreira em Jacareí. E a escola hoje era na Vila Branca. Vila Branca hoje é um bairro muito conhecido em Jacareí. E naquela época, como eu morava na fazenda Zeca Moreira, da fazenda até na escola que hoje é Vila Branca, dava mais ou menos uns 4, 5 quilômetros a pé. Então eu tinha que levantar muito cedo. Aí, como papai queria que eu trabalhasse, me tirou da escola. Passei o segundo ano primário. Quando eu passei para o segundo, papai me tirou. Você aprendeu a ler e escrever direitinho? De escrever eu aprendi. Mas eu aprendi com a minha esposa ainda. Porque a minha esposa toda vida foi mais estudada, né? Então eu aprendi muito com ela. Que a minha esposa me ensinou a fazer contas. Mas quando eu saí de casa ainda, escrevi oficialmente. Escrevi a minha esposa que me ensinou ainda. A escola foi muito pouco tempo para mim. Muito pouco. O Paraty, e o que você fazia assim? Com que idade você começou a trabalhar lá junto com seu pai? Ah, com papai eu comecei com 14 anos. 14? E antes? Só brincava? Só brincava. Nem ia marrar bezerro? Ah, não. Amarrava bezerro, né? Mas é isso que eu estou falando. Isso é trabalho para mim. Não. Papai me acordava 4 horas da manhã. Eu com 13 anos. Papai me acordava 4 horas da manhã. 3, 4 horas da manhã. Para separar os bezerros da vaca. Ajudar a limpar as mangueiras. 4 horas da manhã. A vaca não estava no curral para tirar o leite. Eu montava numa égua, chamava pastilha. Sim, mas... Eu ia procurar essa vaca que não estava. E você tinha quantos anos? Eu tinha 13 ou 14 anos. 13 ou 14 anos. E antes só brincava? Antes só brincava. Aham. Legal. Para ti, você tinha sapato? Não. Primeiro, quando eu andava assim na roça, que eu achava um sapato velho assim, que estava com o solo, mas estava rasgado. Eu tinha o prazer de pegar aquele sapato e pôr no pé e eu olhava andando no pé só para pisar no espinho. Eu usava aquele sapato, calçava aquele sapato e pisava no espinho para ver se eu machucava o pé. Esse foi minha infância. Eu tinha 12 para 13 anos na época. Quando eu achava um sapato eu calçava ele. E doença, quando você ficava doente, você lembra o que fazia? Você sabe que naquela época a gente tinha uma saúde danada, não sei se é porque eu tomava aquele leite puro que o pessoal falava que era furo. Hoje eu falo que é ruim o leite puro ter que ferver. Antigamente não fervia nada e eu tinha mais saúde do que hoje. Só que hoje já chegou a idade, chegou a velhice. Qualquer coisa hoje faz mal, né? Já junto com a natureza, porque hoje tudo tem tótico, tem tudo, né? Mas naquela época só leite puro da vaca e tinha uma saúde danada. O que eu tinha de vez em quando era dorzinha de barriga, sempre. Mamãe fazia um chá de Marcelinha, pra mim quando eu ia ter um chá de Marcelinha e já melhorava e tudo bem. Comia de tudo, angu, arroz, feijão e batata. Ah, comia batata? É, batatinha. Aquela batata, que eles falam angolinha, batata holandesa? Não, batata holandesa, é. É? É batata holandesa. E isso que eu ia perguntar, como que era o café da manhã dos seis, por exemplo? Ah, café, angu. Angu. Café com angu e leite. Café com leite e angu. O angu era a maior mistura. Quando eles comiam, só no final de semana o papai vinha fazer a compra no mercado. Eu já queria ir. No final de semana ele levava aquele biscoitão grandão, biscoito. O biscoito pra nós era a maior coisa, o mais gostoso do mundo era o biscoito. Torrada, né? Hoje mudou o nome, hoje é torrada. Antigamente era biscoito. Era biscoito antigamente. E não tinha uma carninha no fumeiro? Ah, só no final de semana o papai comprava, às vezes comprava. Porque naquela época, né, criava muito frango, né, papai criava muito frango, comia frango em casa. Mas esse mesmo matava um no final de semana só. Então vocês não criavam porco? Não, porco eu nunca criava, papai nunca criou, né, criava muita galinha. Final de semana, sábado, domingo, às vezes papai matava, mamãe matava uma galinha, galinha caipira. Mas carne de vaca a gente nem comia, o papai nunca comprava, não podia comprar, né. Ele era encarregado de fazenda, tomava conta da fazenda. Mas o salaria que na época era pequenininho, né. Só tinha nome de encarregado, era responsável pela fazenda, mas ordenado era pouco. Era muito pouquinho, tinha quatro filhos pra tratar, né. E horta tinha? Tinha horta, mamãe tinha horta. O que ela plantava na horta? Couve, cebolinha, alface não. Couve, cebolinha, chicória, só. Era isso que tinha? É isso que tinha. E se nem comia panais, era uma misturona isso aí. Couve, cebolinha, era uma misturona. E aquelas plantas, serraia, taioba? Ah, serraia, você me lembrou que faz muitos anos, serraia, mamãe plantava também. Nessinha, na horta do fundo do nosso quintal, ela tinha serraia, abobrinha, couve e cebolinha. Comia os brotos de abóbora também, não comia? Todos de abóbora. Não, o broto, a cambuquira. Ah não, a cambuquira eu cheguei a comer. É, o broto de abóbora. Cheguei a comer a cambuquira. E aquele mato caruru? Caruru também, comia também. Caruru comia também. Mas isso aí não tinha na horta, mas a mamãe tinha muita amiga, vizinha, que tinha mais pessoas que moravam na fazenda. Era o raiá que fala, né. Ah, chamava o raiá. É, o raiá. Tinha muitos empregados nessa fazenda? Tinha, tinha uns oito empregados, tinha casinha. individual que morava. A casinha já era para os empregados? Era pronta para os empregados. Apesar daquela época não tinha luz. Era lamparina, né. Era lamparina. Era lamparina. Então, mas o aluguel nós nunca pagamos na fazenda. A serraia que o senhor falou que lembrou? Que jeito que a mãe usava? Ela fazia temperada. Ah, era pura assim? Fogada. Não era no feijão, não? Não, não. Era igual faz couve. Igual faz couve, né. Igual faz couve, eu lembro. Como a mãe fazia isso aí. E assim, pepino vocês não comiam? Pepino não tinha, né. Não tinha. Não era costume comer. Não era costume comer. Nosso forte era serraia, couve, abobrinha que dava no quintal. Abobrinha picadinha. Picadinha. Ah, chuchu também tinha. Chuchu tinha, chuchu também tinha. Em casa não tinha, mas tinha muita vizinha que tinha, então uma dava para o outro. Uma dava para o outro. E... Quiabo comia? Chuchu, quiabo também. Quiabo comia também. Estou até esquecendo que o quiabo também era fundamental. Tinha. Quiabo nesse tinha na horta também. Tinha na horta, né. Tinha na horta, né. A gente não lembra tudo, né. É, não lembra. Tinha quiabo, giló. Você falou que dormia... Abobrinha. O Paraty, você falou que dormia cedo, né. Dormia cedo. Mas assim, não tinha assim, o pai às vezes, a mãe, o tio, o vizinho, não ia contar causa lá pra vocês? Não, eu só lembro que não. Não tinha isso? Não. Ia muito em casa assim, a noite, batia papinha. Aquela época o pessoal que dormia mais tarde era oito horas da noite. Uhum. Então ia seis, sete horas, quando era sete e meia, oito horas já ia embora. Só tomava um café com angu. Aquela época era angu. Pão pra mim era novidade. Novidade. Pô, eu só comia uma vez e quando... lá outra. Mas era biscoito. Aquela época, pra mim, biscoito era a maior mistura que tinha. Uhum. Biscoito que hoje fala torrada, aquele biscoito redondinho assim. Hoje se fala torrada, né. Torrada, né. O Paraty, você falou que o biscoito pra você era a maior festa, né. Ah, era gostoso. Aí eu lembrei assim, e no Natal, vocês ganhavam presente? Papai comprava aqueles brinquedinhos de brincar assim, de tomar vinho. Brinquedinho. Bola, às vezes, bola. 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 Vai comprar. Muito difícil. Mas só final de ano, só final de ano mesmo. Final de ano. Mas tem um brinquedinho, só final de ano, bola ou... E aniversário ganhava alguma coisa? Não, não. Naquela época eu não fazia aniversário. Depois de velho a gente vai mudando tudo agora. Hoje eu faço aniversário grande. Meu aniversário é primeiro de maio. Hoje eu faço festa, faço tudo, mas naquela época eu não sabia nem o que era aniversário. Nem sabia. Quando eu tinha meus 13 anos, 12 para 13, até os 14 anos eu não sabia o que era aniversário. Fiquei sabendo agora o aniversário depois de... Depois eu entendi que eu casei, que eu casei em 66, 65 eu casei. Aí eu comecei a saber o que era aniversário, mas mesmo assim quando eu casei de novo eu não fazia aniversário. Eu fazia aniversário depois que a gente melhorou um pouquinho a situação. Eu veio para a cidade, vi as festas, vi aí naquela época tinha muito circo. Quando eu ia no parque, circo. Naquela época só tinha parque e circo. É isso que eu ia perguntar. Tinha festa junina? Festa Santa Cruz? Só casa de família. Casa de família feitava de bandeirinha e a gente ia nas festinhas. Ia na festa da casa do lado, é isso? É, casa do lado. Tinha casa que fazia festa junina e a gente ia. Lá a gente comia bolinho, era só bolinho. A novidade era bolinho, café. Tinha mastro? Tinha mastro, isso. Balão. Balão, tinha, soltava aquele balão. Comprava aquelas bombinhas, soltava. Essa era a maior festa da minha vida quando eu tinha 12, 13 anos. Isso era na roça. Sei, mas a bombinha chamava bombinha ou era trac? Era bombinha mesmo. Não era trac? Ah não, era bombinha. Eu lembro como bombinha isso aí. Rojão também? Rojão tinha, mas já era o rojão que a gente comprava para o greguinha, que já era mais caro. Ah, era mais caro. Comprava aquelas bombinhas de caixinha que eu ainda tenho, até hoje, as bombinhas de caixinha. Isso aí que a gente comprava. Legal. Para ti, vamos para a música então. Você falou que o pai tocava violão, né? O pai tocava violão. O que que ele tocava no violão e que hora que ele tocava? Ah, o papai nunca dedicou mesmo violão com carreira, tocar em show e festa, aniversário, casamento. Era mais para a família? Só para a família. Só tocava em casa. O papai tocava violão. O que que ele tocava? Você lembra? Ah, não lembro o que tocava. Você lembra? Mas ele cantava também? Não. Papai só tocava violão. Só tocava violão. Só tocava violão. Não lembro. Ele começava a tocar por esporte. O papai nunca dedicou a música assim, igual eu dedico hoje, televisão, rádio, show, festa, aniversário, casamento. Hoje sou convidado para tocar em todos os lugares, né? Porque hoje a gente aperfeiçoou e temos som, temos instrumento bom. Porque o papai tocava só dentro de casa, violãozinho simples, né? Mas será que ele tocava moda ou eram outras coisas? Não, eu só tocava assim, tipo, fazendo solo de violão, assim, só de casa. Você nem lembra que tipo de música era? Não lembro. Era muito novo, não lembro. Tinha 12, 13 anos. Toda essa época que eu tô falando de 12 a 13 anos. 12, 13 anos. E você, que época que começou a tocar com Eloy, né, seu irmão? João Elias. João Elias. João Elias, é. Ele começou... Mesma idade minha. Ele que me incentivou muito foi meu irmão, mais do que o papai. Papai nunca me incentivou. Então conta como é que foi esse começo aí. Esse começo o meu irmão tocava viola, toda a vida tocou. Toca até hoje o meu irmão. E ele tocava viola e ele comprou um violão pra mim que eu não tinha dinheiro pra nada. Nem o meu irmão também não tinha. O violão foi um amigo nosso lá que comprou e deixou pra mim prender em casa. E o meu irmão tocava viola e me incentivava. Vamos tocar um pouquinho? Pega o violão e ele afinar o violão pra mim. O meu irmão João Elias. Ele afinava o violão pra mim. E aí eu... Ele me ensinou primeiro a posição dó maior. Segunda Mi. Terceiro dó maior. E aí foi indo. Ele me incentivava. Uma vez eu tava até cochilando. Vamos, Vandro. Vamos tocar. Meu nome era Evandro. Vamos, Evandro. Tocar. Vamos tocar. Aí ele me incentivava pra tocar. E nisso foi aprendendo devagarzinho. Aí eu toquei com ele a vida toda. Até casal toquei com o meu irmão. Paraty, você já me falou que a garganta não tá boa. É. Mas eu queria tanto que você cantasse um pedacinho da primeira música que você conseguiu tocar. A primeira música foi Moreninha Linda. Enquanto o Nick Noob gravou Moreninha Linda. Aí eu cantai muito só. É tudo assim pra nós, sem acompanhamento, o Paraty? Ah, sozinho. É tão difícil tocar assim sozinho, né? Você quer o violão? Eu vou pegar o violãozinho. Vamos ver se eu consigo tocar. Mas é muito ruim. No começo é difícil, né? Não é difícil. A primeira música que eu comecei a tocar com o meu irmão, que ele me incentivou muito, é o meu irmão João Elias. Eu tocava Moreninha Linda. Mas eu vou cantar bem mono, bem simplinho, simplinho mesmo. Mas é, não é do jeito que vocês cantavam. Quando eu comecei, quando eu comecei mesmo, Moreninha, quando eu comecei. Ele que fazia o solo no acordeão e eu só acompanhava assim, mais ou menos assim. Moreninha, Moreninha Linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha Linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Meu coração tá pesado Como a fruta em murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha Linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Moreninha Linda do meu bem-querer É triste a saudade longe de você Essa aí foi a primeira música que a gente começou a cantar em 1946 ou 7, mais ou menos. A primeira música que eu comecei a cantar com o meu irmão, Moreninha Linda. Depois tem PNP, Curitibana, música antiga. Enquanto Toniquinoco era sucesso. Em 1960 esse foi o maior sucesso. Toniquinoco. E nós só acompanhávamos isso, nós só escutávamos o programa de radinho E naquela época só dava Toniquinoco naquele programa Beira Natuia Na Rádio Nacional E Toniquinoco tinha o programa lá todos os dias das 6 e meia às 7 Nós saíam de casa andavam até uns 3, 4 quilômetros Para ir na casa do fazendeiro, dono da fazenda E escutar o programa Toniquinoco E aquela música, a galera só dava essa música Moreninha Linda, Beira Natuia, Curitibana Então a gente começou nessa época a tocar violão E eu estava aprendendo com meu irmão ainda E isso tudo você morreu na roça, né? Tudo a vida, tudo morei na roça Vim pra cidade com 17 anos 17 anos 17 anos que eu vim pra cidade de Jacareí Morar em São João Por que que você saiu da roça, o Paraty? É porque o papai foi mandado embora da fazenda Aí ele pegou outra fazenda pra tomar conta aqui em Jacareí Ali na Esperança Esperança, Pedro e São João Aí ele veio tomar conta de uma fazenda ali e a gente mudou pra cá Aí vocês mudaram mais pra perto da cidade? Mais perto da cidade, exatamente Moravam no Zeca Moreira, que é longe da Jacareí Fazendo lá no Fundão E aí você continuou trabalhando ajudando o pai? Ou você foi fazer coisa e outra? Não, só ajudando o papai Continuou ajudando o pai? Continuou ajudando o papai Na fazenda nova Na fazenda nova que ele foi tomar conta Uma era de leite, gado de leite também? Era de leite também Papai toda a vida eu fui retireiro Eu trabalhava com leite E aí, mas aí a música, nesse tempo assim Vocês começaram a se apresentar? Nós começamos na Rádio Clube Quando nós estávamos no Zeca Moreira Começamos, o irmão comprou uma bicicleta O meu irmão mais velho, João Elias Ele comprou uma bicicleta monarca naquela época E eu já tinha um violão e ele tinha viola Aí ele me levava pra Rádio Clube cantar Começamos na Rádio Clube e já queria ir Mas e conta como é que você ia na garoba da bicicleta? Ah, eu ia na garoba da bicicleta com dois violões Um no ralado e o outro o meu irmão que levava O programa era das sete às nove da noite Aí tocava das sete às nove da noite Aí terminava e vinha embora E era ao vivo? Era ao vivo? Era ao vivo, aquela época era ao vivo Então se tivesse chovendo, como vocês faziam? E assim mesmo, eu gostava da música Toda vez eu gostava A maior felicidade é tocar na Rádio Clube e já queria ir Mas e como que vocês protegiam os instrumentos? Porque se tivesse chovendo? Tinha que ter uma capa, alguma coisa? Foi incrível que apareça Eu não lembro de chuva Nem lembro mais se tinha chuva Acho que nunca choveu então É, eu acho que eu não lembro se tinha chuva Porque eu acho que nunca tomamos chuva Não tenho certeza Era uma vez por semana? Era uma vez por semana, todos os domingos Todos os domingos O programa tinha todos os domingos das sete às nove Rancho de Violeiro O nome do programa era Rancho de Violeiro Então você ficava com sono, né? Porque você falou que dormia cedo Ah, dormia cedo Só os domingos Eu dormia às sete e meia, oito horas Já estava dormindo na rua Mas no domingo você acordava Porque tinha que fazer o programa É, no domingo já deu Era nesse programa que você me falou Que eles recolhiam um real Isso Da plateia Isso Como que era? Essa época era um programa ao vivo Na Rádio Clube Jacareí E eles cobravam a entrada para assistir os violeiros Não era só eu não, tinha mais de quinze vinte violeiros por noite Não era só nós não, tinha vários violeiros E eles cobravam um real Um cruzeiro, não era real Era um cruzeiro para entrar Inclusive hoje eu sou casado Minha esposa me conheceu nesse programa Ah, foi lá? É lá que ela me conheceu nesse programa Minha esposa me conheceu lá Ela pagava um real para ver eu cantar Minha esposa pagava um real Aí era a irmã dela Ela entrava nesse programa E lá ela me conheceu cantando lá Lá eles pagavam um real para entrar Para assistir todos os violeiros Não só nós Tinha vários violeiros Porque eu lembro o nome de muitos deles ainda E depois desse dinheiro cobrado Eles davam tudo para os violeiros? É, tudo revertido para as dúvidas que iam tocar lá Racheava entre todos Racheava entre todos Eu que dava a entrada de um real a entrada Eu que ia rachar Eu contava tudo aquele dinheiro Depois dividia para as dúvidas que foi cantar naqueles domingos Dividia O senhor falou que conheceu sua esposa lá, né? Eu conheci minha esposa lá Mas antes disso você já tinha interessado em outra mulher? Não, não, ela foi a primeira namorada minha A primeira? A primeira namorada minha Que bonita Eu tinha, essa época eu tinha o que? 16, eu já namorei comigo Casei com 17 Essa época eu tinha 15 anos 15 anos 15 anos eu comecei a namorar ela 15 para 16 anos eu comecei a namorar ela Mas como é que foi assim? Ela foi no programa Ela que gostou e mandou o bilhetinho Como que ela fez? Foi para o bilhetinho mesmo, exatamente E papel? É, mas eu estou gostando de ser Iliandro Meu nome é a dupla, é Elias e Iliandro Quando eu comecei a cantar, é Elias e Iliandro Ela mandava me dizer Iliandro, estou gostando de você Eu gostaria de conversar com você E eu era meio bobinho, caipira, atrasado da roça mesmo, né? E eu achava importante E eu fui conversando, conversando com ela Inclusive ela ia com a irmã dela E a irmã não interessou no seu irmão, não? Não, não interessou não O meu irmão também era tudo solteiro Eu era novia, eu tinha 15 anos O meu irmão tinha uns 17 O meu irmão mais velho, tinha uns 17 E eu tinha uns 15 anos Aí ela gostou de mim, eu também gostei Eu era novidade, a primeira namorada E hoje, graças a Deus, estou com ela até hoje Estou com ela até hoje E como é que era namorar naquele tempo? Para ti? Naquela época é história, viu? Agora é história, vai pesar, o senhor pegou comigo agora Naquela época eu namorava ela Estando conversando eu já estava namorando Nunca apanhava a mão dela Eu ia namorar ela na casa dela Eu ia todo dia na casa dela A mãe dela não queria nem receber Todo dia? Todo domingo? Não, eu ia quase todo dia Porque eu trabalhava numa padaria nessa época, né? Eu era faxineiro de padaria Aí eu ia na casa dela Mas você entrava na casa toda? Entrava, mas a mãe dela não entendia não Ela mandava, seu colega da rádio chegou aí Vai lá até respeitar ele Porque eu não posso respeitar ele não A mãe dela é italiana Aí a mãe dela falava, seu colega da rádio chegou aí Ela falava colega? Falava colega? Falava colega Ela não falava namorado Falava namorado? Não, era colega Seu colega da rádio chegou aí Ela já mandava entrar Ela ficava na sala conversando comigo Amanhã eu num canto e ela no outro Mas ficava outra pessoa na sala? Aham, o pai dela não desligava O pai dela sentava na sala junto também É Eu sentado num canto, ela no outro E o pai dela do lado A mãe dela nunca vinha O pai dela ficava do lado Você lembra o que vocês conversavam ou não? Ali não conversava nada Porque não dava Ali eu ia conversar Eu ia conversar com ela Mas o pai dela ficava oiando Não tinha como falar com ela Eu conversava mais com o pai dela Conversava mais com o pai? É, eu conversava mais com o pai dela Ela também era bem tímida Eu também era tímido Então a gente quando conversava Depois que eu despedia dela Aí lá fora o portãozinho que conversava Aí eu conseguia pôr um pouquinho a mão nela Conseguia pôr só a mão só nela naquela época A mão na mão É, mão na mão ainda Mas lá na sala eu não canto Ela no outro Ela já tava namorando Só olhando pra cara dela Ela olhando na minha cara Pra mim já tava namorando A dona Gina tá aqui do lado Quer entrar na conversa? Senta ali, senta ali do lado Um minutinho só Pois não Então vamos arrumar um lugarzinho pra ela sentar aí Ela vai contar mais do namoro do que eu Aí dona Gina O Paraty contou direitinho como é que foi a história? Sim É O que a senhora ia fazer lá no show? A senhora ia escutar música? Ou a senhora ia... Tinha ido a primeira vez, né? É E daí a gente conheceu ele e o irmão dele Então a gente... Ele primeiro gostava da minha irmã Mas minha irmã não... Não queria nem de conversar com ele, sabe? Opa, acho que ele esqueceu de falar isso então, hein? É Esqueceu Esqueci de falar Esqueceu mesmo Tá Aí ele ficou gostando da minha irmã Mas como a minha irmã não... Era ainda bem criança, né? Que ela era mais nova do que eu Ah, ela era mais nova Sim Ela falou, não Não quero saber nem de conversa com ele Aí ele passou a... A conversar comigo e virou em namoro Aham Foi assim que nós começamos a se namorar Vocês duas iam sozinhas pra assistir o programa lá? Sim É Porque não era longe de casa Era pertinho A gente ia de pé, sim Vocês iam de pé, ah Sim E foi logo na primeira vez que já estabeleceu contato? Foi isso? Não, a gente foi se conversando, conversando Eu falei, não, você gosta mais da minha irmã Então, né? Então, né? Eu não entro no meio Era a filha mais velha, né? Eu falei, não entro no meio Mas daí ele falou, não Mas a sua irmã não quer nada comigo Então, vamos nós dois mesmo Vamos nós dois mesmo É Aí a gente começou a namorar logo Depois de um ano a gente se noivou Sim E eu Dona Gina, antes dessa hora começar a falar Eu queria saber O que que o pai e a mãe faziam lá em Jacareí? O que que era o trabalho deles? Minha mãe trabalhava numa fábrica que eu e minha irmã trabalhava Eu entrei nessa fábrica com 14 anos, né? Aham E trabalhei durante muitos anos Eles mandavam embora quando fracassava o serviço, né? Depois eles chamavam novamente, portanto que eu trabalhei quatro vezes Ah, saia e voltava Saia e voltava Saia e voltava, é A fábrica era do que? Era de fiação 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 Uhum E paralelo aí a senhora estudava? Estudava à noite Estudava à noite Estudava à noite A senhora foi até que grau da escola? A quarta série Quarta série Sim É o primeiro grau, né? Que corresponde ao primeiro grau hoje, né? Sim, sim, sim Acho que é isso, né? Legal Então, o namoro era desse jeito mesmo? O pai na sala É desse jeito É E quando dava nove horas a minha mãe não falava perto dele Mas falava Gina, não se passa das nove O namoro é somente até as nove horas E às vezes ele queria ficar um pouquinho mais conversando com a gente, né? Mas a minha mãe já dava umas tosse lá no quarto, sabe? Aí já tinha que mandar ele embora e fechar o portão e entrar pra dentro Uhum Porque nós levantava às quatro horas da manhã, né? Pra ir pra fábrica Ah, pra ir pra fábrica Sim Mas ficava o dia inteiro e à noite estudava? Não A gente entrava às quatro e meia da manhã Cinco horas da manhã Uhum Então a gente saia de casa quatro e meia pra estar cinco horas, né? Ah, tá No trabalho, todos nós E saia de que hora? E saia às nove, depois voltava às uma e meia e saia às cinco Nossa, era bastante, né? Pesado É Pesado O horário mais, eu até já esqueci o da noite, o estudo, mas concluí o meu estudo à noite Sim Legal E a coisa do noivado, como que é? Naquele tempo tinha que pedir? Ah, tinha que pedir pra mim Seu parati pediu pra mãe ou pro pai? O padrasto, né? Pediu Se eles concordavam, né? A gente fica noivo que ele queria se casar, né? E aí ficamos noivo, tudo certinho, tudo bonitinho Deu aliança? Sim, deu Tenho a primeira aliança guardada Com nome gravado e tudo Essa daqui de cinquenta e cinco anos já, também tá gravada por dentro Ahn Teve festa de noivado, não? Teve Teve de noivado e teve de casamento De casamento Sim E o casamento, como é que foi? Foi na igreja, no civil? Foi na igreja, foi primeiro no civil na parte da manhã, né? E a parte da noite foi na igreja católica, né? Agora não, agora a gente é evangélico, né? Ah, sim Nós somos evangélicos Sim Por que que vocês mudaram de religião? Como é que foi essa história? É, a gente, como se diz, a gente começou a seguir um pouco a igreja, né? E a gente gostou Vocês iam nas duas e depois teve uma hora que optaram pelo evangélico, foi isso? Pelo evangélico, sim, sim Nós somos batizados Qual que é a denominação da igreja de vocês? Agora, nós nos batizamos na Igreja Internacional da Graça Agora nós estamos em uma outra igreja Sim Evangélica também Deus é tremendo Ahn E vocês frequentam essa igreja? Sim, sim Como que chama? É culto? É culto Vocês vão uma vez por semana? Como que é? É, aos domingos Aos domingos Vocês vão hoje ou já foram? Não, é à noite Ah, é à noite É à noite Ah, tem pastor tudo? Tem, tem, tem Legal Eu pergunto porque na Congregação Cristã do Brasil é ancião, né? Que eles falam, é diferente Não, ancião é na Testemunho de Jeová Ah, Testemunho de Jeová Sim E você parou de tocar a coisa das modas ou continuou tocando igual? Não, eu parei um pouco Quando eu batizei eu parei porque a igreja comove muito, né? A música Porque a música tem muita música que fala muita coisa inválida, né? E aí eu parei um pouquinho, mas eu não aguentei porque foi criada na música com 12 anos Botei aflato no início, então aí eu não consegui seguir direitinho como a igreja pede Sim Hoje eu toco na igreja e toco pro mundão também De vez em quando o pastor pega no meu pé, para de ouvir você tocar em tal lugar Você não pode tocar em tal lugar E aí? Mas eu toco, porque eu gosto, a música pra mim tá no sangue Eu gosto da música porque eu toco de idade de 10, 12 anos Então a música tá no sangue pra mim Então a igreja de vez em quando pega no pé, mas eu tô na igreja, sou evangélico, batizei Mas não sigo com o pastor pede tanto não, porque a gente não fazendo coisa errada, né? O senhor falou pra minha esposa sobre porque eu passei evangélico Que a gente quando tocava só no mundão, que não tinha religião, que a católica a gente não seguia A gente não ia na católica, você tem que ir na missa, né? É missa que fala, de manhã na igreja Eu não ia nenhuma vez na missa Eu fui católico só por ser católico, porque mamãe com o pai toda vez foi católico Batizou Batizou, sim Mas eu não ia na igreja católica E no evangelho eu comecei a ir, né? Quando eu fui católico nunca ia na igreja, nem na missa Tem a missa de manhã, à tarde, à noite, tem missa também, é missa que fala, né? Igreja católica é culto Não, ao contrário A igreja evangélica é culto E na igreja católica é missa E eu não ia na missa, então eu fui um católico, mas não era um católico praticante Não era um católico praticante Agora na igreja evangélica eu vou, eu vou nos cultos, inclusive eu toco acordeão Também entre 5 anos e toco no culto As músicas que toca lá é chamado hino ou não? É hino É hino, é hino É hino Tá, e você me lembrou uma coisa assim, quando você era pequeno, né? Em Quim Jacarei, tinha folia de reis? Tinha folia de reis Tocou muito Ia na sua casa? Ia folia de reis Você tocou na folia de reis também? Não, o pessoal ia O pessoal ia na sua casa, né? Às vezes a merenda ia lá, pedia as... As esmolas As esmolas As prendas Pedia as prendas e fazia folia de reis na minha casa E as folias que iam na sua casa, tinha aquela figura de palhaço, tudo fantasiado, não tinha? Tinha, tinha, a figura de palhaço, tinha argolinha na perna, o chaco aí na perna, folia de reis, né? Moçambique E você não tinha medo desse palhaço, não? Não, eu não tinha medo, não Tinha, porque toda a vida eu gostei de música, né? De pequenininho, né? Era música, tá tudo certo Aquela época eu era católico, mas não praticante Não praticante, né? Católico tem que ser, tem que... Isso pelo menos uma vez por semana, os domingos, eu não ia nem uma vez por ano Eu fui católico só na fé, mas de frequentar mesmo não Agora a igreja evangélica frequenta, que é o culto Com que idade vocês fizeram? Faz quantos anos vocês converteram, foram batizadas? Ah, tem mais de 10 anos Mais de 10? 10, 12 anos mesmo, né? Batizamos evangélico E vocês perceberam alguma mudança na sua vida? A não ser essas coisas práticas, né? Percebi muito, sim Como é que vocês podem contar um pouquinho? Eu vou contar Quando eu não tenho conhecimento de evangélico, da bíblia A gente fazia muita coisa errada, né? Falava palavrão, hoje não falo mais palavrão A gente discutia muito A gente, depois de casado eu fui muito namorador Parei desse negócio de namorar Mesmo casado já há 30 anos, ainda era católico Só no católico, mas não era praticante A gente já cometia muito o erro O que que é o erro? Namorava, mesmo casado, com milhões de bem Civil na igreja Mas sempre olhava uma menininha, falava em namoro com ela Então, depois que eu fui pro evangélico, parou Aí eu caí e entrou na... Eu aprendi muita coisa Eu aprendi mais no evangélico do que no católico Também eu falei pro senhor Eu sou católico, mas eu não era praticante Certo Na igreja agora, no evangelho eu conhecia a verdade Agora, a vantagem é que no evangelho eu conhecia a verdade, né? Certo No evangelho, a vantagem do evangelho é que o senhor Consegue conhecer a verdade O que que é o certo? O que que é o errado? E então quer dizer que o relacionamento de vocês melhorou? Ah, melhorou 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 Muito, muito, muito As vezes ele sai um pouquinho e fica meio nervoso comigo, né? Mas eu tenho paciência É Calma, tranquila Mas aí como você faz? Você espera ele acalmar? Ou você dá uma lembrança nele? Ó, isso aqui não é bom, desse jeito É, não, eu falo pra ele Falo sim, até chega no eixo, né? Sim, sim Mas graças a Deus melhorou Que bom As vezes ele me chama atenção bastante Que eu não quero sair de casa com ele Que não sei o que, não sei o que, né? Eu falei, mas eu tenho casa pra cuidar aqui É somente eu Aham Eu não ponho pessoas assim estranhas dentro de casa, né? Aham Você é da casa, tá na casa do meu amigo E o meu amigo também, claro, né? Aham Como é que fala do Chico Louco lá, né? Sim, sim Então, é bem recebido aqui em Neymar Que legal Então quer dizer que a senhora não vai em todos os shows, né? Não É isso que ele sente? Não Você gostaria que ela fosse? Eu gostaria que ela fosse, porque antes ela ia Antes ela ia Antes ela ia Viajava fazendo os bailões fora Um show grande fora São Lourenço Paraná Ela sempre ia Mato Grosso Ela ia todos Agora uns anos pra cá Ela não tá indo mais no show A idade também vai pesando, né? Então a gente já vai ficando mais caseira, né? Sim A gente vai ficando mais caseira É mais um A canseira que dá É O apoio que eu dou pra eles É de cuidar do lar Cuidar dos filhos Os filhos, as noras cuidam, né? Uhum E Como se diz, eu cuido muito bem dele A casa aqui é eu e Deus Somente Portão fechado o dia todo Não saio nem pra comprar um pão Na padaria Nem pra comprar pão? Não Nossa Com açougue eu não vou É? Não Mas então eles que compram? É, quando sai Aí vai eu e eles no mercado, né? Uhum A gente frequenta mais o atacadão Então a gente já compra de tudo Ah, a senhora já compra de uma vez Pra não ter que sair? Sim Sim, sim Ah, totalmente Mas e assim, quando tem que comprar uma verdura fresca, um alface Às vezes bate uma aqui na porta e a gente compra Ah, a senhora espera chegar aqui E a feira também é aqui pertinho, aqui na esquina Ah, tá Aí a senhora vai E é difícil também eu ir, viu? Porque eu já trago tudo do mercado, né? Sei, sei Do atacadão Mas então, já que a senhora fica aqui o dia inteiro Eu sei, tem uma casa pra arrumar e tudo, né? Sim Mas o que a senhora faz no seu tempo livre? Por exemplo, a senhora lê um livro, vê uma televisão, escuta uma música? Eu tô lendo bastante porque eu tô perdendo a memória Aham Então a senhora tá treinando a memória Sim Aqui em casa, não sei se você viu em cima ali, tá por ali na cozinha Não vi Um livro grande assim, que uma japonesa me deu pra me ler O que que é o livro do que que é? Ainda não, porque nós falamos... Ah, a senhora não abriu aí? É porque a gente, eu saio muito com ele assim Com ele eu saio, né? Mas sozinha jamais Aham A senhora não sai sozinha? Não Mas o que? Por que que você não sai sozinha? Não tem medo, não? Não sei, não sei Não, não é medo Quer sair com ele? Eu varro ali a frente, tiro as folhinhas que caem, né? Do jardim ali na frente Cuida das plantas, né? Cuida das plantas, né? Cuida das plantas Nossa, é o meu xodó as plantas Aham É Mas a senhora não tem origem de roça, né? Não Não Mas a senhora gosta das plantas pra dar... Ah, ou não, assim como gosto Eu gosto de estar cuidando dela todos os dias Aham Todos os dias Primeira coisa, eu ponho água pra esquentar no café e já estou mexendo com as plantinhas Aham E a parte da música? Nunca a senhora quis cantar, nunca quis tocar nada Não Não é uma parte, não é uma coisa que... Não é o meu dom Aham Mas eu dou bastante apoio Uhum Legal Pra família Ô Paratia, a gente falou um pouco da música Pois é Ah, não, eu esqueci de perguntar uma coisa Eu quero saber o que que vocês ganharam de presente de casamento Ih, tanta coisa É Tanta coisa É, porque assim... Agora de 50 anos, né? Não Quando vocês casaram Ah, sim Quando o nosso casamento É, porque antigamente diz que não tinha muito costume de dar e se apresentar ela toda, né? É, não Não tinha Não tinha A gente ganhou pouco, sabe? Mas a gente, como eu trabalhava, né? Então a gente já... Já tinha um pé de meio Já tinha Já tinha Já tinha Montar uma casa Mas a gente ganhava, limpava, limpava o chão, ajudava o padeiro Ih Era fatineiro Hoje eu falo fatineiro, antigamente era... Não, antigamente era fatineiro, hoje é... Ajudante É ajudante Carregado Hoje é ajudante É ajudante Então, mas o salário de vocês não era alto, né? Ah, era baixinho Então vocês começaram do pouquinho, de bem pouquinho De bem pouquinho Parece que era assim, não lembro, mas não vou falar porque não lembro, porque faz muitos anos, né? Mas era a bicharia Então como é que foi? Porque hoje vocês tem uma casa própria, vocês tem carro, vocês tem mais uma empresa, né? Sim De divulgação, de som, de carro de som Graças a Deus, tem Como é que foi esse caminho que vocês fizeram juntos aí? É, eu... Trabalho Trabalho Eu nunca trabalhei de empregado, sempre trabalhei autônimo, né? O que que é autônimo? Como não? Mas na padaria de empregado? Não, foi trabalho de empregado Não, foi trabalho de empregado quando... Depois que eu casei, eu caí e já mudou de vida Depois que eu casei Como é que foi essa mudança? Essa mudança... Antes de casar, eu trabalhava em padaria de empregado Isso Eu trabalhava em mixaria É Mas depois que eu casei, eu inventei e mexia com o negócio de garrafa Ah, é? Meu pé de meio foi garrafa Montei um depósito, já caí de garrafa e comecei a comprar as garrafas Nas casas, bati nas portas das casas Tem garrafa para vender, dona? Aham Eu tenho Garrafa usada? Usada Garrafa usada, garrafa de Coca-Cola Qualquer coisa que fosse de vidro Tudo que fosse de vidro, eu comprava Mas de onde que surgiu essa ideia? Eu mesmo que surgiu essa ideia Você não viu em lugar nenhum? Não, não Eu comecei a comprar garrafa Comprava uma aqui na sua casa, comprava duas ali E a tarde eu já vendia para os povos do bar Aquela garrafa de cerveja, de Coca-Cola Então, porque naquele tempo reaproveitava, né? Reaproveitava Tinha aquela de água lindóia Isso Mas tudo garrafinha de vidro De vidro? Não tinha nada de prático Era tudo de vidro Pote também? Sim Pote de maionese, pote de palmito Cacos de vidro quebrado Caco quebrado? Tudo era aproveitado Mas você vendia para a indústria? Vendia para a indústria Não era para o vidro? Não, não Não existia para o vidro Era Santa Marina Faz copos Ah, Santa Marina É isso É verdade Cisper Cisper Também faz copos Eu catava esses cacos de vidro Na realidade eu nem comprava O pessoal me dava a garrafa quebrada Eu só pagava as inteiras As quebradas Todo mundo queria limpar o quintal Eu me dava as garrafas Ia juntando no quintal meu Na minha casa Ia juntando Essas garrafas E fazia lá Mil Dois mil quilos de vidro Aí eu vendia para Santa Marina E para Cisper Só tinha essas duas Saves de garrafas Você que entregava Ou eles que iam buscar? Não, eles iam buscar em casa Eles iam buscar em casa Eu só tinha nada Eu comprava de bicicleta Você ia de bicicleta? Eu tinha uma caixa atrás Na bicicleta E comprava nas casas As garrafas inteiras Eu vendia no mesmo dia Nos bar Ah, nos bar É, no cerveja Guaraná Você pagava o quê? Cinquenta e vendia por um? Mais ou menos Mais ou menos assim Exatamente E pagava cinquenta e vendia por um dos bar E os caras de vidro Iam juntando Garrafas quebradas Tudo para mim tinha valor Isso foi o meu primeiro serviço Quanto a própria E nisso eu trabalhei até uns vinte anos atrás É a energia Faz bastante tempo Faz mais Faz mais Faz mais Faz mais Faz mais Uns trinta anos só mexendo com garrafa Eu tive depósito Dona Regina, mas o que a senhora achava dele trabalhar? Isso era um serviço bom? A senhora achava que era bom esse serviço? Era bom Era? Era bom A senhora dava força então Ah dava Só podia achar ruim não Pra trabalhar com lixo né Podia pensar isso né Não Aí ele foi e nós tínhamos um jipe de quatro portas Um jipão né Aí de bicicleta já foi pro jipe Do jipe Quer atender? Não, 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 não Deixa Ô Paraty Eu queria fazer uma observação Pois não Que eu acho que eu conheci você Ah conheci Eu sou um médico Na época que vocês mexiam com vidro Porque eu fazia licor Ah eu vendia muito pra fábrica de licor Não, mas eu não tinha fábrica Eu fui lá comprar não sei Ah não tenho certeza Olha aí pra você ver Eu vendi muito Era de esquina Eu lembro que eu fui comprar lá É Eu comprei garrafas Eu vendia muito pra fábrica de licor Vendi muito pra Minas Você não é parente do Luiz? Que Luiz? Não Acho que não Do André Bertolino? Não, não Do André Bertolino não Do Luiz Aquele Ah que comprava Garrafa importada de uísque Importada de uísque Não, acho que não Eu fazia licor na roça E eu precisava de garrafa Eu comprava em São Paulo Eu vendia muito a garrafa de licor E você eu comprei aqui Eu vendia muito a garrafa de licor Não era barato a sua Mas era melhor do que eu ir pra São Paulo Ah Economia Eu vendia muito pra Minas Eu vendia muito pra Minas Eu vendia pra Conceição do Zouro Pozalé Pozalé que não Paraisó Que não fazia muito licor lá né Ah O André Bertolino aqui em São Zé Eu vendia de 500 mil 500 garrafas Mil garrafas de licor branca É Que transparente Eu vendia muito Mas eu comprava aquelas garrafas Que era de vinho Meia garrafa de vinho Ah sei Era de suco Maguari Não Não era esse não Eu vendia muito de suco Maguari Aquela verde Eu botava o rótulo e fazia Eu gostava daquela pequenininha Não era pra fazer whisky não De whisky Vendi muita garrafa importada de whisky Não A minha era só pra mim Os caras faziam pôr whisky Eu comprando um pouquinho Você vai lembrar de mim Eu lembro de você Por causa que eu comprei Eu tenho certeza que eu comprei Garrafas suas É Você falou do vídeo Eu fui o maior atacadista de garrafas aqui em São Zé Eu fui o maior Tenho depósito aqui de 500 metros Cheio de garrafas Eu fiquei mais ou menos distraçando Que eu não ganhei de garrafas E era do diamante mesmo É do diamante É do diamante Não pode ter sido Foi na época de 1980 e pouco É Era que eu tava no auge com a garrafa Eu vendia pra Brahma, pra Antártica, pra Skol Eu achei legal que a dona Gina falou que Quando entrou o plástico Fracassou o negócio do vídeo Fracassou É Então E a história da música Foi paralelo a isso? Não Na época do vídeo você tocava já? Tocava Tocava Já tocava? Eu nunca parei de tocar Esse menino já tocava também Eu só parei dois anos atrás Que eu fiquei deficiente do braço Com a mão assim ó Aham Eu trabalhei de assessoria Com o Alexandre na farmácia Que agora Outro momento era Vereador né? Vereador Foi vereador 18 anos Então Mas aí você Na época do vídeo Vocês já se apresentavam fazendo show? Tocava na televisão Canal 2 Canal do paralelo Sim Tinha tudo a ver Trabalho contra a prova Trabalho com a Rafa Final de semana tocava na televisão Fazia show Ah Final de semana era show É show Sim Os meninos também já iam Eles já tinham ônibus Tive tudo E as crianças ajudavam 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 O vidro branco O vidro branco era mais caro Do que os verdes e o preto Mais caro né Então eles separavam o valmirio Vou descer que é pequenininho Que é essa dupla aí ó Eles catavam os vidros Brancos Separavam Separavam Ah separavam os cacos ou não? Sim Cacos de vidro separavam Como que que separa cacos de vidro? Com luva? Ah pegavam o verde vermelho Não Calma 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 E não se machucavam Mas que interessante né Paraty E nessa trajetória sua Você compôs música sua ou não? Não compôs Tem sai dessa Noite é nossa Você não presta O título da música Tudo é nosso Ah quando é cantamos aqui hoje Tudo é nosso Tudo fosse Só a última que eu soube Cantando Sozinho Choró Não foi parece É foi uma que Eu esqueci qual que vocês cantaram E não era de vocês É Toda que nós pusemos É nossa Nós temos três cd gravados Nós temos três cd gravados E um compacto E como é que é a coisa da composição? Você começou Ou foi os filhos que começaram? Tudo meu irmão João Elias É ele? É ele que é nosso compositor Ah Você não compõe então? Não Compõe tudo meu irmão Eu só toco Você só toca? É meu irmão Foi o que mais incentivou A nossa dupla Nosso Meu filho Valmir Valdeci Vivi Ô Paratima então Eu vou pedir pra você Fazer um pedido encarecido Combina com o seu irmão Ele tem que dar uma entrevista Porque Se ele é compositor Ele toca viola Toca e música Sim Eu quero entrevistá-lo Ele dá aula Eu só vou lá atrás da aula Ele mora de Carey A pessoa falou se ele dava aula Vamos lá um dia Vamos sim Nossa Ele tem muita história Marcar uma data com ele Sim Ele tem muita história Pois é Ele foi que incentivou o Valmir Valdeci e o Parati Foi ele Incentivou Ele gravou muita O Dúzio de Tocama É dele A letra dele Sim Ele é compositor Ele compõe Dá aula de viola O violheiro O mais conhecido de jacarei hoje É ele João Elias E vocês ganham direito autoral Sobre as composições? Não Não Porque não deu nenhum sucesso Não registrou Não registrou Exatamente Não registrei Só tá no CD Sei sei Porque tá no CD O pessoal já não grava mais O CD já não grava É Então mesmo aqui Se tiver aqui Gravado aqui Depois vocês tem a data Né? Tem O CD já não toma mais Mas tem muita música Não eles tocam Acho que não é gravada Sei Se é gravada no meu irmão Ninguém pega mais Porque tá gravada Não tem nada Não acho Ô dona Gina Não quero ser chato Mas Não tem porquê Esse barulho vai ficar Tá vai ficar O ruído né? Vai Tá quente Você dá pra você desligar um pouquinho? Eu transpiro demais Eu também tô transpirando aqui Mas a gente tá acabando Dona Gina É Vamos Não, não pode ligar a gente Não é que não pode Vai parecer esse ruído no fundo Fica feio Deixa eu pegar um Um leque Um leque aqui aí Pronto Então pega um leque Dona Regina Senhora desculpe eu Ai não, imagina Tem que fazer um certinho né? Não, porque fica mais bonito Se não tiver aquele ruído de fundo Parece que a gente Igual a Mariana Não tô com a veia na televisão Dá pra passar um pouquinho ali pra gente ver? Hoje não Agora não dá Eu não tenho os fios pra colocar lá É? Eu vou fazer ficar mais bonito Quando depois aí Que a Mariana Gostei de ver a Mariana Conversar Só tem internet aqui né? Nessa casa Pra botar na televisão Não, só temos o celular Só no celular No celular É então Mas aí vocês vão ter que pedir pra criançada Eles colocam pra vocês Ah sim Eles sabem fazer isso aí Sim Tá bom? Ou 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 Parece que chegou alguém? Vai lá vai lá atender esse Paratyva Vamos lá depois a gente dá uma paradinha O Paratyva aí Quem que é esse aí que chegou então? Ele chegou agora É um que faz parte da nossa banda Aham Ele é percussionista Toca bateria E faz percussão também Certo E como é que é o nome dele? Galego Galego É galego Legal Inclusive ontem fizemos um show Ele tava junto com nós Fazendo parceria com nós também O Paraty já que o galego chegou Sim Vocês podiam fazer alguma coisa junto né? É sem dúvida Eu fico muito contento com isso É aí pra nós encerrar a história Isso Muito obrigado Então eu não sei Eu queria só perguntar Fazer uma perguntinha pra dona Gina Pois não Depois aí nós representa o galego E toca tá bom? Tá jóia Então vocês dois senta de novo ali? Galego dá um tempinho que a gente já conversa com você tá bom? Tô sofrendo Tá calor Tá calor né? Não é porque Não pode falar Um grande abraço pra vocês também Dá apoio pra gente A banda Paraty Show O Paraty é a dona Gina Legal Eu agradeço muito a eles Entendeu? Pois se hoje eu sou músico Agradeço a eles A vormizão que tá lá no céu Entendeu? E vocês também que tá filmando agora O meu amigo do trabalho Como é seu nome? Chico Abeia Chico Abeia Chico Abeia E a gente também Tamo na estrada E não vamos assistir jamais Entendeu? Já que a gente entrevista você então Deixa eu fazer a última pergunta Deus abençoe a todos que estão vindo nessa entrevista Tá bom? Legal Dona Gina Eu já perguntei pro seu Paraty O que que ele espera da vida daqui pra frente né? Ele já contou no outro vídeo Quem não assistiu eu vou botar o link aqui Pra as pessoas assistirem E a senhora? A senhora tá com os filhos criados Já tem neto agora Bisnetos Bisnetos já Quatro bisnetos E aí? Que que a senhora Os bisnetos São esses aqui? É Vamos filmar Essa daí é a neta E o filho dela é o bisneto Olha só E esse é o bisneto Esse é o bisneto O bisneto É filho dela Filho dela Essa é a Priscila Priscila já tá grande agora né? É evangélica também Ela é o neto meu Bisnetos Então, o que que a senhora espera? Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu sonho Agora pra sua vida? É a nossa saúde Que Deus nos abençoe né? Para que tenhamos bastante saúde Porque chega A idade chegou Então A gente tem que pedir socorro né? Pra Deus né? Uhum Pra que ele nos abençoe A família toda E todas as famílias do mundo inteiro Que tá precisando muito né? De um abraço De uma palavra amiga Uhum Né? Que Deus abençoe a nós todos Amém Paraty Você já falou no outro vídeo Quer falar de novo? O que que você espera daqui pra frente? É Hoje como eu tive o AVC duas vezes né? Eu perdi muito A corda vocais De voz Que eu cantava Hoje eu quase não canto mais Perdi as estrelas no corpo Mas eu tô contente Porque Deus tá me deixando Dando com saúde ainda Tocando ainda acordeon novamente Que eu gosto Há muitos anos Então eu voltei a tocar acordeon Eu fiquei parado de tocar acordeon Dois anos E nesses dois anos Eu comecei a fazer percussão Agora eu voltei no acordeon Então eu peço pra Deus Que Deus me abençoe muito De eu tá Voltei a atividade que eu gosto de fazer Que é a música Que é a música que eu gosto de fazer E eu voltei a atividade de fazer Como ontem mesmo Teve um show ontem Daqui a pouquinho Eu vou entrevistar um dos músicos nossos Uhum E graças a Deus Deus tá me abençoando muito a saúde É o que eu tô O que a minha esposa pediu Também tô pedindo hoje O primeiro lugar é a saúde Pra mim tocar aquilo que eu gosto de fazer Que é acordeon E fazer shows Que assim seja É Amém Gente então a entrevista foi muito boa Já tá legal Muito obrigado Eu vou pedir só pra você Eu vou apresentar o galego Ah sim E vocês tocaram alguma coisinha Porque agora que chegou o músico Eu sou bater Não então Eu não vi um Não tinha percussão Tinha um tabaquezinho ali Ah A senhora quer ficar aqui mesmo Tá bom então Obrigado viu Obrigada eu Você vai pegar o acordeon ou não? Não não Gostei 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 Ah então você não vai tocar Não vou encerrar com ele Vou apresentar ele O galego então fala o seu nome completo Como que é? Meu nome é Júlio César Parecido Adrião Nasceu onde? São José dos Campos A data que você nasceu? 17 de 5 de 74 Você nasceu aqui na cidade? Na cidade São José dos Campos Minha família é tudo mineira Mineira E o pessoal veio de Minas e veio para São José Isso Que bairro que é? Meu pai de Brasópolis e minha mãe de BH Sim mas assim Ah no bairro que eu moro? Aqui, aqui Não Monte Castelo Não, mas onde que o pai e a mãe moravam quando você nasceu? Você não lembra? Rapaz agora tu me pegou meu irmão Mas onde você cresceu? Eu sei que eu nasci no Pio 12 Então você devia ser lá de Santana É de Santana é verdade Você cresceu onde? Você lembra a casa que você cresceu? Que você era criança? Que bairro que é? No Jardim Diamante Ah era no Diamante Onde que... Foi aí que conheceu o Paraty Isso Ah tá Onde que transformou eu como músico? Sou músico de ouvido Sim Você ajudava ele nos vidros? Com certeza É a época do vidro Foi a época da... Muito tempo que era do vidro Depois de Vasilianos Muito tempo A hora que eu fui conhecer, ver os meninos tocando Então... Aí eu me interessei Desculpa Interessei pela música Eu vi eles tocando Eu falei eu quero e vou aprender Começou Apanhei muito Apanhei muito Porque o ritmo não é assim Entendeu? Hoje eu sou músico de ouvido Ninguém... Sabe? Aí com eles me deram essa força Hoje eu tô aí Desde a época do vidro Já foi nada Hoje eu tô aí ó Tá certo E eu não like esses meninos por nada Sim Só que os meninos Valmir e Valdeci O Valmir tá lá descansando né Mas a Viviane e o Valdeci são os gogó de ouro Tá certo E você tem alguma outra atividade além da música hoje? O que que você faz? Sim, sim, não Eu trabalho como auxiliar de produção né Aham Infelizmente eu fui mandado embora da fábrica da Orion né Sim E a minha atividade hoje é tá tocando aqui Que o... Pra levar um dinheirinho pra minha casa entendeu? Sei Ah então você tira o seu sustento aqui Trabalhando de músico Isso E fazendo os beats Descarregando caminhão Que eu fui mandando embora da fábrica né Aham Mas eu tiro e me sustento pra música Eu amo música Quero vencer na música Certo E a levar a alegria pro povo Se puder fazer show beneficente Eu quero fazer muitos também Aham Entendeu? Nos asilos Sei Eu sei que vai recompensa Não por troca Porque sei que a troca Deus vai dar em dobro Não é verdade? E tamo aí ó E você faz parte da igreja mesmo? Do Paraty? Não? Eu... Eu busco Deus do meu jeito Sim Do meu jeito é sim Você pode falar? Eu leio a Bíblia Aham Eu leio a Bíblia todo dia um versículo Eu peço até vocês que vão assistir isso Quando você estiver triste Pede a Deus Lê a Bíblia Lê a Bíblia Fala Deus me dá uma palavra Ele vai dar o versículo certo pra você ler E Ele vai confortar o teu coração Você vai abrir na página certa? Com certeza Isso acontece comigo E eu tava muito triste Por ter sido mandado embora da fábrica E Deus abriu essa porta novamente de música Falei Senhor Música Como a turma Pessoal vou falar uma coisa pra vocês A turma pode criticar Pode criticar Música do mundo Não é não Música do mundo não Saiba quem sabe aproveitar Porque ali é o seu sustento Ali é o teu sustento Todo mundo que te... Que fala Você tá tocando música no mundo? Não Vai todo mundo que perguntar Que tem evangélico Evangélico sem criticar Sim Mas tem muito evangélico Querendo tocar só por dinheiro Vocês sabem o que eu tô falando, minha gente Tá? E o que Deus eu peço a Deus Ele tá me adicionando Ele tá abençoando a mim Ao Paraty A família dele E aos Gogó de Ouro A Viviane Valdeci Que eu não esqueço jamais Mas gratidão é tudo na vida Entendeu? Vocês conseguem tocar alguma coisa junto Ou vai ser só você mesmo? Não Paraty não quer... Não quer tocar nada Ah, vai tocar... Ah... Vai tocar... Ah... Angelo... É... É... Uh... Posso fazer agradecimento? Claro! Pois não! Diga! Quero fazer um agradecimento aqui, eu não vou chorar não, a Dona Gina que é a mulher guerreira. Eita Pai do Céu, se hoje eu toco o que eu toco, agradeço a eles, essa família maravilhosa. Vocês me desculpem gente, porque essa lábica que corre aqui é de verdade, tá? Eu quero que Deus abençoe cada um de vocês e nunca esqueça de Deus. Obrigado por tudo, para ti e Dona Gina. Obrigado! Para vocês, eu tiro meu chapéu. Rapaz, o negócio foi tudo doido, rapaz, tudo doido. Eita! Nossa Senhora! Se vai ver, vai no televisório, vai e vai pôr! Vocês não querem dar um abraço não? Não! Aqui, ó! Aqui, né? Isso aqui, meu... Obrigado, obrigado! 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 Filma? É isso aí, gente! Quer dar um abraço em você também, pode? Ah, pode, mas então ele vai filmar! Você filma nós, para ti? Filma! Filma lá! Tá vendo? Tá vendo nós? Aí! Deixa eu ver... Que Deus te abençoe e te ilumine! Ó! Funda meu coração! Amém! Minha inveja! Até aí, mas a gente tá com Deus! Opa! Deus é bom! A gente é mais! A gente é mais! Com Deus a gente é mais, né? Oxe! Isso é tudo! Legal! Chico Abelho, não tem como agradecer a sua atenção aqui na minha residência, com muito prazer, recebo, recebi, recebo qualquer hora, qualquer momento, com muito prazer, muito obrigado que você fez a entrevista comigo, com um dos músicos meu aqui, com a minha esposa, o Galego, a minha esposa Gina. Legal! Muito obrigado! Deus abençoe muito você nessa filmagem que você fez com a gente, não tem como agradecer a sua presença, vem de longe pra entrevistar nós, agradeço de coração, muito obrigado por tudo, viu? Poreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você, meu coração tá pisado, com uma flor que murchicai, pisado pelo desprezo, do amor quando desfaz, deixando a triste lembrança. Poreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Poreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. 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 Obrigado! E ficou alguma coisa!